Oi, gente, eu vou mostrar pra vocês gravar e dar uma limpada aqui na bancada, porque eu perco tanto tempo, né? Começar limpando aqui o fogão, pra depois limpar toda a bancada, porque você vê ela assim, tudo limpinho, mas tinha que passar o motivo aqui, ó. Ainda tem água, lavar um pouquinho pelas paredes e a gente essa baguncinha que tá aqui, eu acabei de lavar a louça, guardar o copo do café tá aqui ainda, ó. Ainda falta lavar, que eu terminei agora, e aí eu vou dar uma limpeza aqui geral e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Então vamos lá, vou começar pelo fogão, vou pegar aqui que tá pra quente, só essa boca. Lavar aqui o fogão, e eu sempre começo pelo fogão, porque sempre vai cair sujeito no fogão, e aí não vai adiantar eu lavar a bancada, pra depois dar o fogão, né? Tá fazendo o serviço de tudo, ó, que tá quente. E aí eu vou lavar ali as bocas. Deixa eu mostrar pra vocês a situação, ele tá bem sujo, eu fiz tapioca ontem, isso aqui é tapioca, isso aqui foi eu que derramei agora. E aí eu vou passar agora o sif, né, que é um multiuso. Vou passar o sif, deixar um pouquinho aqui de molho, enquanto eu vou lavar as greiazinhas e as bocas. Vou pegar aqui a buchinha, tirar o excesso. Um pouquinho de chocolate também, que eu fiz cobertura ontem. E aí pingou. Isso aqui também sai, ó. As boquinhas, as buchinhas que ligam, fica muito sujeiro embaixo. O que que acontece com a limpeza do meu fogão, gente? Nem todo dia eu vou ter tempo pra dar aquela lavada nele caprichada, né? Porque ele engana que tá sempre limpo, porque como ele é vidro, aqui em cima você passa um paninho, aí ela foi, mas não foi, né? Eu passo só por cima, aqui também não é sempre que eu passo um bom brilho pra limpar, porque o fogão é uma coisa que leva muito tempo, né? Então assim, todo dia eu venho aqui, passo a buchinha nele e tal. Mas essa lavagem aqui que eu tô fazendo, é difícil eu fazer ela, assim, não é toda semana que eu faço, não. Eu venho só aqui e passo a buchinha nele, mas hoje eu vou dar uma lavada de maneira mais caprichada. Então ele tá aqui com um pouquinho de espuma da bucha. E aí eu vou pegar o cifre, o que eu uso, e vou passar aqui, ó. Principalmente aqui onde eu tirei essas boquinhas, que tá muito sujo. Vou passar e vou deixar de molho. Essa aqui é a mão pra espalhar. Aí. Vou deixar de molho e vou lá lavar as bocas. E aí a gente vai pras bocas, que é aqui o bom brilho. Eu vou passar sabão em barra. Acho que limpa mais. E além do sabão em barra, eu também vou passar um pouquinho de detergente. Pra que tava aqui. Ó, ela tá bem sujinha. Não é sempre também, né? Toda semana que eu faço isso aqui de lavar a boca, não. Tira um dia na semana. E tem semana que nem dá. O certo é você deixar isso aqui de molho. Porque aí elas vão limpar, né? É, tirar aqui essa partezinha preta e fica bem limpinho. Mas hoje eu vou sair, eu já tá. Então eu tô só lavando elas. Vou fazer essa lavagem mais caprichada. Mas eu não vou deixar de molho. Mas eu gosto de deixar de molho. Boto um produtinho, boto o deixo de molho, detergente ou brilhotex. E depois eu venho e espero. Mas hoje como eu tô com pressa, eu vou só passar o bom brilho mesmo. Secar e botar lá no fogão, né? Mas o fogão aqui em casa, quando eu tiver pra lavar... E olha que é fofie top, né? Assim, você não vai ter aquela preocupação de limpar o fogão por dentro. Quando é o fogão normal, né? O convencional. É só fofie top. Mas demora, porque pega muita gordura, né? Muita sujeira. Ó, deixa eu dar um pouco. Eu vou limpar aqui as outras e depois eu mostro pra vocês. Então, vamos lá. Amém. 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 Madre. Madre. M Kingdom Amém. Sabe, ainda ficou aquele acinzentado escuro, mas eu gosto de deixar de molho no quilotex e eu tô sem esquecer de comprar quando eu fiz mercado. E também vai de tempo, né, que eu vou sair. Mas em uma outra lavagem eu tenho que comprar e deixar de molho pra eles ficarem bem brilhantes, sabe? Ficar bem, não que não esteja, mas ficar mais ainda. E aí agora eu tô passando um paninho pra secar. E pronto. Então, tem semana que eu faço essa limpeza, tem semana que não dá, vai depender da correria. Mas no dia a dia não dá. É só um paninho mesmo por cima, passa a bucha, né, e depois passa um paninho e pronto. Mas não dá pra lavar ele por completo porque me leva muito tempo. E aí eu tenho outros compromissos, tenho outras coisas pra fazer. Já faz mais de 20 minutos, com certeza que eu tô aqui fazendo essa limpeza no fogão. Então, todo dia pra fazer essa limpeza aqui não dá, gata. Maneira alguma. É uma vez na semana e tem semana que não dá. E tudo certo, né, não é um problema. O problema é cozinhar nele todo dia sujo. Isso aí não. Isso aí eu, depois que termino de fazer a comida, eu venho aqui e limpo por cima. E quando dá, a gente vem aqui com essa limpeza. Ficou bem limpinho. Fazia tempo que eu queria fazer essa limpeza, né. Eu acho que tá com mais de 15 dias que eu não faço. E tava assim, realmente precisando fazer. E aí eu decidi fazer hoje. Deixa eu encaixar aqui. Decidi fazer hoje e gravar pra vocês. Então, precisa encaixar as boquinhas. As boquinhas até que não tava tão engordurada não. Rapidinho saiu. O fogão prontinho, gente. Ficou quase como eu queria que ficasse as boquinhas aqui, ó. Tá vendo? Queria que elas ficassem mais... Com mais brilho. Elas estão com brilho e também a luz ajuda, né. Mas queria que elas ficassem mais. Mas na próxima vai ficar. Então tá aqui ele bem limpinho. Usei só isso aqui, né. E um pouquinho detergente na bucha. Aqui também lavei. E agora eu vou limpar a bancada. E tudo isso leva muito tempo. E é porque a louça eu já lavei e guardei, viu. Realmente quando eu tive pra fazer isso aqui. É isso aqui. Tá tão limpo. Eu achei que eu tava espelhando a parede. Palmas pra mim, né, gente. Vou limpar por cima. Coloquei aqui a camisa. De amor. Que eu tava no Babydoll. Né, sem sutilha, sem nada. E coloquei a camisa aqui por cima. Aí eu vou começar a tirar isso aqui. Algumas coisas são daqui. Outro carinhão. Aqui em casa ainda não tem armário, né. A gente pretende fazer. Fazer não. A gente não sabe fazer. A gente pretende pedir pra fazer, né. Pai, dá pra fazer. O armário projetado. E aí a gente, a gente tinha antes, mas tô velho aqui. E aí a gente jogou fora. Mas a gente já tenta fazer. Já falei pra vocês desse cafezinho que é top, né. Eu tô amando tomar ele. E aí as minhas coisas ficam assim, ó. Esse jogo de jantar, que não tá aparecendo. Esse jogo de jantar aqui que foi minha vó comigo. Eu fico aqui em cima. E algumas coisas. Eu tenho um móvilzinho que fica embaixo da bancada. Tá dando pra ver aí? Fica embaixo da bancada o móvel. E aí eu coloco, é, os estojuzinhos, tá? Pra ver, essas coisas. Eu vou logo passar aqui a bruxa pra tirar o grosseiro. Se fosse uma outra casinha com mais tempo, eu ia dar todo um em geral na parede. Mas quando eu vou sair, eu tô rezando pro amor. Ainda não se levantou. Eu tô agradecendo a Deus. Porque se levantar é correria. Pra eu tomar um banho e sair. Porque eu vou pedir pra ele me deixar lá em Marisena. Tem umas coisas que eu vou levar pra ela. E aí quando ele sai, eu vou ver. E essa minha bancada, eu já disse pra vocês. Em um vídeo, acho que foi... Foi um vídeo mostrando os produtinhos. Que essa bancada, ela é de porcelanato. E foi meu esposo que fez. Né? A gente... Eu já tinha vontade de ter uma assim. A gente conversou e ele fez pra mim. E eu sou apaixonada nela. Ela é muito boa de limpar. Ótima. E também muito espaçosa. Apesar que tem muita coisa aqui em cima. Pra desastrar. Tem muita coisa aqui em cima. E eu nem gosto. Que tenha tanta coisa. Que teria que ficasse uma coisa mais plen. Sem tanta coisa. Né? Mas sem... Vou ter um pouquinho pra estar a luz. Mas vai dar pra vocês verem. Isso aqui sai tudo daqui. No dia a dia eu vou fazendo as coisas. E aí... Vai ficando tudo aqui, né? Olha aqui que tem essas duas taças. Essa mais desgraveu. Essa tábua. Acho bem lindinha. Vou colocar aqui. Isso aqui é uma essência de lavanda. Que eu gosto de passar no banheiro. Na casa. Quando terminem de arrumar. E aí lá o mesmo processo. Vem com a bucha. E passo isso aqui. E essa limpeza, gente. Aqui que eu faço na minha pia. Na minha pia não. Na minha bancada. Eu limpo ela assim todos os dias. Todos os dias eu passo aqui. A buchinha. E passo no tiro. É só se for um dia que realmente não deu. Eu estive muito atarefada e não deu. Mas todos os dias eu limpo a minha bancada. E lavo o fogão assim por cima, né? As bocas. De tirar os bichinhos e tudo não. As grelhazinhas não. Mas a buchinha por cima dele. Eu passo também todos os dias. Por isso que quando eu venho pra aqui pra cozinha. Manhã desde. Tudo demora muito na cozinha. Mas é porque aqui é meu jarrinho. Lá do ateliê também. Tá faltando ajeitar. Porque o arranjinho tá meio estranho. Tudo demora muito. E aqui é um coraçãozinho arrumado. Ela me deu. Que eu até quebrei isso aqui. E ele fica aqui. Porque ele serve de molheira. Pra colocar nos molhinhos. E aí eu deixo ele aí. Esse lado aqui já foi. E aí eu vou só terminar aqui. Passar o pano por cima do forno. E mostro do outro lado. Fiquei ali no forno. Depois eu mostro pra vocês o resultado final. E aí faltou só essa parte. Que é a parte aqui da curva, né? Pra me lavar. Tem que comprar. Mas eu tenho que comprar. Pra deixar a minha buchinha. O suporte de buchinha. Que é uma porta da atingente. Bem bonitinha. Tem muita coisa que eu quero comprar. Pra casa. Deixa eu não precisar. E aí eu vou comprar. E vou mostrar pra vocês. Aqui já passei a buchinha tudo. Aí cromando um pouquinho a parede. Pra tirar o excesso da. Como é isso? Deve ter gente. Quando eu tenho tempo. Eu passo o forno. Boto no forno. E passo nas paredes. Tudo lá do outro lado, né? Porque aqui dá pra alcançar. Um forno. Do outro lado não dá. E aqui eu vou levar. Tudo mesmo. Passo o multiúdio. E aí já era. Deixo aqui em cima mesmo. O forno, o sanguário. Mas também tem muita informação. Em cima dessa pia. Só com o chão. Por isso que eu quero comprar. Umas coisas. Um suporte de bucha. Um suporte de detergente. E vou tirar. Uma linha de contato. O grifador. Pra colocar os produtos de limpeza. E tirar tanta informação. Eu vou terminar aqui. Limpar tudo. E aí eu encerro. Mostrando pra vocês. O resultado. E prontinho, gente. Finalizado. Tudo limpinho. Aí eu amo. Quando eu termino. O meu dia. Todos os dias, né? E tá assim. Tudo limpinho. Organizadozinho. E cheiroso. Aqui tá muito cheiroso. Eu não tenho ideia. Todos os dias. Deixei aqui em cima. Só o detergente. E o motivo. Aqui o ladinho. Também limpei. Todos os dias. Eu faço essa limpeza aqui da bancada. Todos os dias. Só não a lavagem do fogão completa. Aqui a parede também, ó. Brilhando. Tá tudo limpinho. Todos os dias a minha cozinha. Todos os dias a minha cozinha. Termina assim. Depois do almoço, né? Aí chega a noite. Eu faço janta. Dificilmente eu lavo a louça da janta. Então fica pra amanhã. Então é isso. A limpeza está concluída. E me falem aí. Se vocês gostaram. Vocês também demoram muito pra limpar aí a pia. A bancada de vocês. Igual eu. Porque isso aqui, fia. Leva umas duas horas. No mínimo. Leva umas duas horas.